tá pescando a marvada boa tarde boa tarde mais um vídeo do bar rodrigues na área beleza acabei de sair do mercado tem que trazer um caminhão de dinheiro para comprar um feijãozinho feijãozinho tá barato demais absurdo um negócio desse rapaz que pode cara é só no brasil quase 15 conto um quilo de feijão mano o que o aposentado vai fazer para viver parar de comer feijão os políticos entram e saem um mais ladrão que o outro ahhh brasil não tem mais que fazer mano e é isso ai vamos que vamos fazer o que né vamos ver se daqui uns meses aqui abaixa o preço do feijão mano o negócio ta feio ai 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 Fãzinha, dando um rolêzinho Tá beijando, mano Essa fanzinha aqui Chega aos 300 facinho, cara Não pode nem abusar Top speed dela é 355, mano É, rapaz Como é que eu gosto do tempinho frio, viu Oh, coisa boa, cara Esse tempo Tempinho show de bola Hoje eu tava assistindo Uns vídeos aí, cara Assistindo Um vídeo do parceiro lá, o Janerson Foi show de bola o vídeo dele, cara Galera, se quiser se inscrever no canal dele lá JSB500 Galera, dá uma força lá Viu, tá cresceu o canal do parceiro lá Beleza, rapaziada? Um que eu tava sempre assistindo os vídeos lá também Que Fala uns dias que não faz vídeo, cara É o Dona e Neves Sei o que aconteceu Fazer mais uns vídeos aí, Dona e Neves Tá sumido, mano Assistiu lá também do Barberá Simpósio de Caldas lá Um que também tá fazendo os vídeos Poucos vídeos É o que eu tô assistindo direto É o do Eduardo Castro lá de Fortaleza Tá gravando pouco, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí, rapaziada Galera que estiver assistindo o vídeo pela primeira vez aí Não deixa de se inscrever no canal Divulgar nas redes sociais aí Naquele apoio moral E rumos A mil inscritos no canal Atingi uma marca dos 700 inscritos aí Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano, 713 Quero agradecer aí a todos os inscritos aí Tem uns parceiros meus Que tá sempre Divulgando meus vídeos aí, cara Mostrando os vídeos pra rapaziada aí, cara Quero agradecer aí do fundo do coração mesmo, hein Se não fosse essa turma aí, cara O que seria de mim Agradecer os parces aí Rapaziada, vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo, né Forte abraço a todos aí Gostou do vídeo, deixa um like aí Pra fortalecer ainda mais aí, beleza Forte abraço a todos aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui